Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Venho trazer para vocês aqui ó, finalmente mano, um punk para travar os zumbis aí, beleza galera? Para travar todos os zumbis aqui desta central aqui, você vai conseguir fazer eliminação na lança, na arma né mano? Beleza de uma forma aí bem simples galera, porém este punk aí ele é de uma forma secreta né mano? Ele está no canal aí de uma forma secreta e por favor respeitem né galera? Criadores de conteúdo aí para deixar mais tempo este punk ativa né mano? Galera, é o seguinte mano, deixa eu colocar esse drone aqui ó, para você, eu gravei o vídeo, acabei de gravar o vídeo aqui ensinando tá? É, a carga agora para eu ter utilizado a mira, mas tudo bem, não tem problema não Acabei de gravar um vídeo aqui ensinando como que faz, para você estar travando esses zumbis todos aqui tá? Tem um vídeo aí no próprio canal aí tá galera? E como é que faz para você ter acesso a ele né mano? Deixa eu ver se ele está tirando muito dano, dando um pouco né? Entra no grupo aí que está na descrição, o grupo do WhatsApp, beleza? O grupo é gratuito tá galera? Todos os grupos aí são gratuitos tá? Entra no grupo aí do WhatsApp, você pode estar me chamando através do PV tá? Ou você pode estar pedindo o link né? No grupo mesmo aí, que a galera sempre tem o link aí também né mano? Beleza? Ou no grupo do Telegram tá? Você pode estar indo lá no grupo do Telegram também, beleza? Vai estar tudo lá, são três grupos né mano? Tem um lá que não dá nem para conversar, não dá para fazer nada tá? Então fica mais fácil aí para você, poder estar assistindo os bugs e tudo lá né galera? Beleza? E deixa eu ver no Discord, no Discord você vai encontrar todos os bugs secretos também, lá na parte Guia de Avis Beleza? Lá no Discord vai estar na Guia de Avis Certo? Grupo do Facebook também, vai estar lá no comentário fixado Beleza? Muito fácil Página do Facebook também tá? Vai estar lá fixada a publicação lá, eu sempre vou editando e trazendo as novidades aí para vocês, beleza? Então vai lá que vai estar bem legal aí galera, assista, assista lá o vídeo tá? Veja o bug né? Se você curtir, gostou cara, vai te ajudar bastante, bilhete né? Ah, suspeitos, é, se vai te ajudar, te ajudou, gostou, volta aqui no vídeo aqui, tá mano? Beleza? Falou, cara, da hora, ó mano, deixa o likezão tá? Não se esqueça do likezão, beleza galera? Deixa eu fazer a eliminação de todos esses vídeos aqui, certo? Eu acho que são todas essas, a, 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 onde, as formas... Eu nem ia publicar esse vídeo, tá? Eu ia deixar só no, aqui no YouTube, eu ia deixar só no, só nos grupos, tá? E, opa, eu tô até pensando em fazer isso, tá galera? Vamos ver aí, eu vou trocar ideia com, com os moderadores, tava pensando só deixar e avisando nas lives, ó Tá tendo um bug aí e tudo mais, pra que o Fior nem, nem pensar que existe um bug assim, né? Beleza? Deixa, deixa aí, eu vou colar fácil aqui, tá galera? Se eu não, se você quiser dizer que eu não vou gastar não desse jeito, tá? É só pra dar um aviso pra vocês aí, beleza? Tá, e se ficaram com... Ó, mudou! Aí, galera, que quem assistiu o vídeo aí do bug, ó, tá? É, tem um bug pra mudar, esse daqui, esse daqui ele não é secreto, tá galera? Esse bug ele não é secreto, dá pra você mudar, tava vindo o mineiro, tá? E agora veio o açougueiro, beleza galera? E agora veio o açougueiro, eu deveria ter até gravado o vídeo ali matando o açougueiro, tá mano? É, no vídeo eu matando o mineiro, ficou mais difícil, tá? O mineiro ficou mais difícil, o açougueiro é mais fácil que fazer a eliminação, né mano? Beleza? É, então tamo junto, hein mano? Considere deixar o likezão pra fortalecer aí, tá? Um grande abraço e fui! Valeu! Sucesso!